Enquanto muitos puderam se proteger em casa, você estava lá, na linha de frente. Cada vida, cada pessoa devolvida para sua família, valeu a pena. Cada noite perdida de sono estudando para se dedicar a salvar vidas, valeu a pena. Ser médico é ser herói. Herói com poderes de cura, dedicação, entrega e resiliência. Prepare-se para salvar vidas. Venha estudar Medicina na Metropolitana. Inscrições abertas para o Vestibular de Medicina 2022. Provas dia 24 de outubro. Faculdade Metropolitana de Rondônia. Preparando heróis para a vida real.